Vamos voltar a Brasília, a ministra Carmen Lúcia, do STF, mandou à Procuradoria-Geral da República se manifestar no inquérito que apura se Bolsonaro interferiu na investigação sobre Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação. Pedro Teixeira, detalha pra gente. Seguindo os ritos lá do Supremo Tribunal Federal, Daniel, determinação da ministra Carmen Lúcia para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura eventuais irregularidades que possam ter sido cometidas pelo ex-ministro da Educação no comando da pasta. É importante ressaltar que o tribunal decretou sigilo do processo que antes estava público na corte, mas se tornou sigiloso na Justiça Federal. Agora, a Procuradoria-Geral da República vai analisar se deve indicar uma manifestação formal contra o presidente Jair Bolsonaro. É importante ressaltar, mais cedo, a gente falava de um questionamento feito pela advocacia, pela AGU, a Advocacia-Geral da União, pedindo a suspensão de uma manifestação do ministro Alexandre de Moraes, também pedindo para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse. São circunstâncias diferentes. Um inquérito está com a ministra Carmen Lúcia, justamente o inquérito que apura possíveis irregularidades do ex-ministro da Educação e que também tem a inclusão de uma possível interferência do presidente Jair Bolsonaro. No caso do ministro Alexandre de Moraes, foi uma manifestação feita pelo senador Randolph Rodrigues, pedindo que essa possível interferência, no caso do Ministério da Educação, também seja incluído em um inquérito que tem como relator o ministro Alexandre de Moraes, também que apura outras eventuais interferências na Polícia Federal que possam ter sido cometidas pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente fica agora no aguardo da manifestação da PGR sobre este pedido da ministra Carmen Lúcia. Eu volto com vocês. Tá certo, Pedro. Obrigada pelas suas informações. Vamos seguir acompanhando e analisando com Basília Rodrigues, que também está em Brasília. E a gente precisa seguir de olho nessa história, né, Basília, até porque, vamos lembrar, áudios foram divulgados, a gente até mostrou aqui na CNN, de uma conversa do ex-ministro com a filha, em que ele dizia e demonstrava ali saber da operação, antes de ser preso e solto na semana seguinte. Pois é, uma investigação como essa pode ter implicações políticas, né, se respingar no presidente Jair Bolsonaro, ainda mais por todo o contexto de envolvimento, de religiosos, é a base eleitoral com que o presidente tem conversado, né, se identificado, pedindo votos, enfim. Toda essa investigação pode ter impacto nas eleições e esta é uma preocupação do governo. Por isso, a tentativa de que a PGR se manifestasse somente sobre o caso relatado por Carmen Lúcia e não a determinação que saiu ali da caneta do ministro Alexandre de Moraes. Agora, também tem pedido da Carmen Lúcia. Há uma tendência, no entanto, ali na Procuradoria-Geral da República de que resposta só venha depois do recesso judiciário, porque assim como o Congresso Nacional, a Justiça também tira os seus dias de férias, né, o seu recesso judiciário. O STF já está assim, consequentemente, a Procuradoria-Geral da República também trabalha em um ritmo menor no que diz respeito a repasses, respostas, manifestações diretas à justiça. O procurador já tem uma série de pedidos, inclusive solicitados pela própria Carmen Lúcia, para que ele se manifeste sobre a possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, na investigação contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Estas acusações não são de agora, suspeitas também não. A Justiça já pediu para a PGR se manifestar quando foi provocada por parlamentares de oposição. Agora o caso tem um inquérito tramitando e o mesmo pedido foi feito. PGR se manifeste, se posicione, só que isso só deve ficar mesmo para depois do recesso judiciário. O que eu falo nesses momentos, Adjuto? Só acaba quando tem mim. Ah, conferir. Ah, é a outra coisa. É o bordão mais famoso ali, né, Basília? Basília, agora é interessante a gente analisar isso, porque aqueles outros quatro pedidos que estão também para Augusto Aras se manifestar, como você bem detalhou ali. Tem essa investigação, que já é uma investigação, que mira em Milton Ribeiro, e tem a possibilidade de incluir Jair Bolsonaro. Só que também até para investigar um presidente da República, há uma série de limites também, apesar de que nesse caso é durante o mandato, né? Mas em ano de eleição se torna ainda mais difícil. Qual o tamanho do problema que a Procuradoria-Geral da República quer lidar? Qualquer movimentação que siga em direção ao presidente da República terá implicações políticas. Isso é algo natural, já precificado. O procurador Augusto Aras tem dito que não é um comentarista político, que observa seus atos para agir dentro da Constituição, tratar de leis e não servir como, não alimentar mais desgastes políticos, né, conflitos políticos. Então, seguindo esta posição, ele é visto como um aliado do governo em não deixar essa investigação pegar fogo agora, às vésperas das eleições. Então, eles estão, literalmente, ganhando tempo. Vem o recesso aí, já está acontecendo, né, o recesso judiciário, a gente tem que esperar mesmo em agosto se virar uma definição por parte do Procurador-Geral da República. A Procuradoria, né, os integrantes da Procuradoria, dizem que não há um prazo cravado para que ele se posicione. Em tese, o regimento do STF prevê 15 dias, mas os procuradores não reconhecem estes prazos, né, falando com os assessores ali, eles dizem que a Procuradoria não segue prazo do que está no regimento, né, no regimento do STF, que para a PGR vai de acordo com o convencimento. A hora que ele achar que está convicto para se manifestar, isso vai acontecer. Beleza, hein? Eram os 15 dias, né, que o regimento prevê quando não há estipulação. Obrigado, Basília.